Havia uma senhora, e aquela senhora, meus amigos, era portadora de enfermidade. Enfermidade esta, que ele acompanhava por longos 12 anos. E nos diz a vida, que durante todo este período, ela procurou a solução. Com remédios, com médicos, e diz a Bíblia, que cada vez está o que tinha. E a enfermidade continuou, nada adiantou todo o seu esforço. Quem sabe até, no atendimento de pessoas entendidas do corpo físico. Mas, não conseguiam adeberar a sua enfermidade. Ela sofria de uma hemorragia tremenda. Já desesperançada, aquela mulher, já se sentia, já convida de que médico, remédio, não tinha condições de restituir a sua saúde. Desesperançada, alguém lhe trouxe uma mensagem. Alguém lhe disse, senhora, esta mulher, não conhecendo o seu nome, a Bíblia não diz. Mas, alguém chegou ao pai, lhe disse, senhora, a senhora tem a enfermidade tremenda. Mas, aqui em Jerusalém, vai cercanir desta cidade, anda um homem chamado Jesus. Este homem, bem revelado para a humanidade, que ele é poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele tem poder contra as extremidades. Ele tem poder para os corações aflitos. Ele tem poder para aqueles que não têm esperança. E aquela senhora, aquela senhora, tirou o seu coração a ouvir aquela palavra. Nasceu no seu coração, uma esperança. E ela começou a dizer consigo, ah, se eu tiver uma oportunidade de encontrar esse homem chamado Jesus. Jesus, com certeza, o meu problema será resolvido, bendito seja o nome do Senhor. Eu queria parar aqui um minutinho, para dizer aqui às pessoas desmentidas. Você, com certeza, tem procurado solução para as suas dificuldades em várias áreas e não conseguiu. Talvez, talvez, se esforçando, procurando o favor de A ou de B, de familiar, de amigo. Mas até aqui, a sua situação permanece no mesmo estado. E você já está desirudido da vida. Mas eu quero lhe dar uma notícia boa. Você vê algum lugar, onde Jesus está presente. Aleluia! Ele está conosco aqui a noite. Com certeza, nos nossos corações vivam. Porque quando falamos de Jesus vivo, a esperança da glória, a nossa alma se ilumina o Senhor. Porque a nossa esperança é viva. E quando falamos de Cristo, Ele demonstra em nós. Aleluia! Essa esperança é viva. Meu amigo, minha senhora, você que me ouve nesse instante, se está desiludido, por favor, Jesus é a solução para o seu poder. Aleluia! A fé daquela mulher se agilhantou para ter ouvido a sua grande necessidade. E ela começou a pensar. Eu quero encontrar esse homem chamado Jesus. Se eu não puder falar com Ele, mas se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, se eu tocar na sua roupa, eu serei curada. Pensem, meus irmãos e meus amigos, que fé que também nasceu no coração, naquela pobre mulher que já estava desiludida. Eu quero dizer a você, desiludido, que Jesus Cristo, esta noite, um bem, uma solução para a sua vida. Deixe a fé brotar no seu coração e você passe a confiar naquele que criou os céus e a terra, aquele que lhe deu a vida, aquele que lhe sustenta, aquele que tem todo o poder. Ele, o Senhor, é só dar a tua vida. A mulher, a mulher, desde a alegria, pois diz o tempo sacado, que vemos a multidão, e ela certamente se informou. Que movimento é este? Ao que ele disse, é porque Jesus está no meio deste povo. Ah, seu coração deve ter saltado de alegria. A sua esperança, neste instante, lhe impulsiona ao sacrifício. Eu vou entrar no meio desta multidão. Com certeza, eu tenho sido uma essência ruim, empurrando a outro, até quando ela teve a oportunidade de assim aproximar de Jesus. Ela não teve o privilégio de falar com ele, mas topou no seu vestido. Como ela pensou, como ela quer, isto aconteceu. Aleluia! Ela sentiu imediatamente que ele estava curada. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse, quem foi que me tomou? Do discípulo e semestre, a multidão de sofrer, ele pergunta se quem te tomou. Ele disse, eu vejo um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Oh, eu tenho notícia para você. A virtude do Senhor ainda está valendo. Bendito seja o nome do Senhor. Procure o Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Certamente ele solucionará, solucionará todas as suas dificuldades. Eu queria referir a um pouquinho, meus amados irmãos. Jesus é tão grande. Jesus é tão poderoso. Parque-se a minha revista, que em uma das três cidades que Jesus se dirigiu, com certeza destinado ao que lhe esperava. Naquela cidade, havia um homem, possuído por uma legião de demônios. E aquele homem não tinha querer. Ele era dominado. A Bíblia nos diz que ele morava nas febulturas. Imagine a tristeza desta família. Este homem pegava pedras e feriu seu corpo com a pedra. Este homem tinha uma força tremenda. Diz a Bíblia que algumas vezes ele foi preso. E não havia, olha, nenhuma corda nenhuma que pudesse lhe segurar. Ao Gil do Rio, ele quebrava tudo. Pois bem, era um terror que ali estava. E Jesus veio naquela cidade. E se dirigiu diretamente ali. Quando ele vê Jesus, os demônios que estavam nele lhe fizeram se ajoelhar. E ele disse, Jesus, o que veste lhe perturbar? Jesus, ordenou, saia dele. Saia dele. Aleluia. A palavra de Jesus é tão poderosa. Não precisa de um servo. Não, só uma palavra. Aleluia. Uma palavra só. Aleluia. O homem que tinha um servo doente. Ele encontrava o Jesus e disse, Jesus, dize só uma palavra para o meu criado. Ele vai sair. Aleluia. Aleluia. Uma palavra de esperança para a sua vida. E a sua vida pode mudar. Este homem endemunhado, que tinha uma vida terrível. Era a pavor da sua cidade. Com certeza, já desprezado pela sua família. A Bíblia nos conta que Jesus expulsou os demônios dele. É o nome daqueles demônios, que disseram Jesus, que aí uma lata de porcos. Permite que nós entremos nesses porcos. Irmãos, para o judeu, o porco é um animal imundo. Não tinha nenhum valor para isso tudo. Eles podem ir. Eles lidaram naqueles porcos. Eram muitos. A Bíblia diz que era o passado, também, de dois mil. E eles se lançaram de ele lancer abaixo e caíram no mar e correram afogados. Pois bem. Mas aquele homem que havia sido beneficiado por uma palavra de Jesus. A esperança nação da sua vida, diz o texto sagrado, que a sua vida foi inteiramente restaurada. Glória a Deus. Diz o texto que depois, eles encontraram aquele homem bem vestido, certamente barra cortada, cabelo cortado, bem vestido, direitinho, limpinho, sentado. E eles ficaram admirados em ver a grande imunância que aconteceu na vida daquele homem. Queridos amigos, você está sem esperança. Talvez, a canceira tenha trazido para você resultados tão terríveis. Porque você muda para a direita ou para a esquerda e não vence. É sempre um derrotado. Sabe por quê? Porque você está só. Você está só. Alguns confiam no braço. Alguns confiam na inteligência. Alguns confiam no dinheiro. Alguns confiam em outros fatores da vida. Mas escute, para trazer o homem reivindorado, com a esperança viva do seu coração. Só Jesus Cristo, o nosso salvador, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu queria falar um pouquinho. Porque tem pessoas, irmãos, que a esperança acabou de dar uma maneira que eles vivem a margem da vida. São pessoas que são possuídas por uma depressão. E ficam às vezes, às vezes, em casa, trancados. Alguns não comem e ficam um dia, uma semana, um mês. Que coisa terrível. Possuído de uma depressão. Irmãos, isto é enfermidade também. Mas deixa eu dizer para você. Jesus Cristo é a esperança da glória. Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Ele pode curar. Se alguém que está depressivo está ouvindo a minha voz. Meu amigo, Jesus pode te libertar. Ele pode te tirar desta situação. Ele pode tirar a tua vida desta depressão que está lhe trazendo. Tanto prejuízo na vida material e espiritual. Você parou no tempo. Agora Jesus te diz. Finge a mim. Todos que se acham pensados e oprimidos. E eu vos ameaçarei. Aleluia. Queridos. Este é um convite, meus amigos. Para todos. Jesus nos faz. A sensação de pessoas. Pode ser branco, de pé escura. Vermelho, amarelo. Olhos, amigos. Não tem problema. Rico, pobre. Não tem problema. Indoto, doutor. Não tem problema. Se você procurar Jesus. Com certeza será encontrado. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que procuram o Senhor. Nunca tem decepção. Porque é um Deus. Aleluia. Ele faz contar. Ele faz nascer. No seu coração. Uma esperança viva. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar. Mas. Lembrar a vocês. Seus amigos. Que aquilo nos conta. De uma mãe. Que tinha uma filha. Com certeza. Era uma jovem. E aquela menina. Estava completamente. Possuída pelo inimigo. Ela estava. Dominada. Com certeza. Aquela pobre mãe. Tenha procurado. Todos os meios. Para que a sua filha. Tivesse saúde. Até que alguém. Descobriu. Que o seu mal. Não era uma enfermidade comum. Mas. Era. O produto. Do domínio. E do inimigo. Na sua vida. Aleluia. Isso é pra que a morte. Você sabe que. Há pessoas. Dominadas ainda. Por inimigo. É o jornal. Ouça. Algumas notícias. De pessoas. Violentas. Cometendo crimes. Bárbaros. Terríveis. Nós. Que temos vocês. Ficamos pensando. Mas. Como é que uma pessoa. Pode fazer isso. Por suas próprias mãos. É o domínio do diabo. O diabo. É um mal. Senhor. Ele escraviza. Ele faz com que a pessoa. Torne-se. Um monstro. Na vida. Sim. Senhor. Interessante. Mas. Quando o homem. Aceita Jesus. A Bíblia diz. Que ele torna o homem. De violento. A um homem. Manso. Aleluia. Aprendei de mim. Que sou manso. E humilde de coração. E contra isso. Vem. Contra isso. Para as vossas vidas. Ó queridos. Terminando as minhas palavras. Eu quero dizer a você. Que se encontra nessa situação. Em depressão. Fora do convívio. Social. E até da sua família. Jesus Cristo é o Senhor. Aí no seu quarto. Onde você está. Na dependência que você está aí. Completamente. Afastado. Nesse momento. Olha a Deus. Olha ao Senhor. Diga a Jesus. Se a esperança. Da minha vida. Jesus. Renova. O meu viver. Jesus. Transforma. A minha vida. Jesus. Perdoa. O meu pecado. Você será recebido. Você será recebido. E abraçado pelo Senhor. Com certeza. Amanhã. Você é. Uma nova criatura. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Senhor. Queridos. Neste instante. Nós vamos pedir. Para que os nossos. Adolescentes. Louve ao Senhor. Comigo. E enquanto escandos. Vamos saber hoje. É o segundo domingo mês. Gostamos. Amém.